Pins! Pins! Pika Pins! Pika Pins! Pika Pins! Sem monstros no espelho pode ser divertido Mesmo quando sinto medo Barul, barul, barul Rastejando no escuro e está trovejando No clarão do relâmpago algo está te olhando Então acenda a luz e dê uma olhada em volta Não há nenhum monstro nessa sala Bú, bú, sem monstros na minha casa Bú, bú, não sinto medo de mais nada Bú, bú, sem monstros no espelho pode ser divertido Mesmo quando sinto medo Barul, barul, barul Tem algo se mexendo na cozinha bem no canto Você se aproxima apesar do seu espanto Acenda as luzes e lembre dessa canção Era a pegadinha da escuridão Bú, bú, sem monstros na minha casa Bú, bú, não sinto medo de mais nada Bú, bú, sem monstros no espelho pode ser divertido Mesmo quando sinto Como é aconchegante Pertinho da lareira Aqui não há monstros Não me assusto por besteira Agora que eu já sei que o medo pode divertir Vamos nos vestir de monstros pra curtir Bú, bú, sem monstros na minha casa Bú, bú, não sinto medo de mais nada Bú, bú, sem monstros no espelho Pode ser divertido até mesmo quando sinto Ser divertido até mesmo quando sinto medo